A solidariedade foi mais forte que o frio neste último fim de semana. Entidades se uniram para realizar o pedágio da APAI. Em Tubarão foram cerca de 100 pessoas que participaram da ação voluntária. Alunos dos cursos de Medicina e Comunicação Social da Unisul, além de Rotary Club, entre outras entidades. Para quem saiu de casa mais cedo para ajudar a APAI, o sentido foi de satisfação. E nada mais legal do que a gente que nos fins de semana não tem, vamos dizer, grande coisa a fazer, é fazer uma parte e contribuindo, ajudando hoje neste pedágio aí. Foram seis pontos de arrecadação espalhados na cidade. O dinheiro arrecadado servirá para efetuar reformas e a readaptação dos banheiros da APAI de Tubarão. A ação aconteceu em todo o estado. Essas campanhas da APAI sempre são importantes porque na realidade o pessoal precisa de ajuda. Todos aqui são voluntários, são os clubes de serviço, Rotary, Lions, todos dando a contribuição do maior lema deles que é o dar de si antes de pensar em si. Ação aconteceu em todo o estado.